Alô você, Maru, vivendo no mundo, estamos aqui no... como é? Por do Sol, de Portins. Muito bonito aqui, aqui é o lugar do Por do Sol em Portins. Maravilhoso. Aqui o colega está dizendo o seguinte, que aqui tem muita gente que vem da França. Olha, se instala aqui, monta posada. É verdade, essa monta para mim, para mim, até o PNV, e ao mesmo tempo, naturalismo aqui, porque olha... As cercas aqui é tudo madeira, muito bonito, e aqui realmente é o pôr do Sol. Desculpa a caixão da ventania, né? O que ele deitou ali? Alô você, Maru, vivendo no mundo. E aqui tem um pedestal que você subir, você contemplar sobre o pôr do Sol. Tem uns bancos aqui. Muito bonito aqui. Natureza viva aqui, e as pedras... Ali está o papai, está o Roberto. Aqui em Portins, que chamou o Por do Sol. Lá embaixo tem eólica, de um lado e do outro. De um lado aqui, olha. Eólica... Passa para o outro lado aqui, é eólica novamente. Muito bonito, realmente. E aqui o mar batendo aqui, olha. Curta e o mar. Vale a pena viajar pelo nosso Brasil. E aqui é em Portins, no Rio Grande do Norte. Muito bonito, muito bonito. Vale a pena. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Tirar uma foto. Tirar uma foto ali do meu irmão e do pai. Tirar de lá para cá, de cá para lá, como é que vocês querem? Ah, não, 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 não... Pais, eu... ...não tá já se putado com o resto do outro, mas sim, vamo... ...lizando... E aí, gente, vai ou أ ...lizando... ...lizando... A água está aqui em cima A água está fazendo uma erosão aqui Alô vocês, Maru vivendo no mundo Aqui na praia do pôr do sol e fortinho Aqui a ventania é constante A prova é que a ventania é constante aqui Vocês devem estar vendo aí o vento Que, como é que se diz As ondas são mais fortes Além do mais Tem muita eólica aqui Tem muita eólica Por conta disso, mas é muito bonito aqui É uma pedra furada aqui Uma pedra furada Alô vocês, Maru vivendo no mundo e fortinho Muito bonito aqui Quem conhece o nome é Maru Maru vivendo no mundo Alô vocês Beijo no coração Continua a saga do Nordeste A saga do Ceará O pessoal está ali E aqui é o pôr do sol E aqui é o pôr do sol E aqui é o pôr do sol